Olá, galera, novamente aqui no canal pra fazer outro react Hoje eu faria o canal do Keita Beats Rap do Gaara Estilo Trap Keita Beats no Trap Vamos ver o Rap do Gaara 1, 2, 3 Já Ajeição me espreita, solidão o meu corpo aceita Enxer na minha infância me foi ensinado que não existe a vida perfeita Coração cego como areia, deixa o ódio o meu peito escender Então eu me permito me tornar um monstro que hoje o meu corpo anseia Há tempos vivi escondendo, aquilo que vem machucando Tentei me tomar, só que eu não era aceito, pois não era visto como um humano Confesso não é o que eu quero, privado do amor materno E essa armadura hoje já não protege, esse meu coração cego como descer E tive escolha na minha infância, vivi com um monstro aqui dentro de mim Seus vários olhares com ar de arrogância, hoje contribuiu pra que eu fosse assim Fazendo tremer as pernas de guenim, um monstro assassino no exame de unim Te faço grita lá do cachorro de areia, mostrando que eu sou o que falam de mim Então Rock Lee, esteja preparado, aqui hoje na batalha sua carreira vai acabar Manipulo a areia com a sede e assassina que está perto de você e pronta pra te machucar Contemplei a cena de perto, enquanto eu esmago os ossos desse inseto Já fracassado com velocidade, mas quem não foi para é o gara do deserto A gestão me espreita, então o meu corpo aceita Já na minha infância me foi ensinado que não existe a vida perfeita O coração secou como areia, hoje o ódio meu peito incendeia Então eu me permito me tornar um monstro que hoje o meu corpo aceita Sinto que o meu medo não para, não tem ninguém pra me amparar Estou como um outro, mas sou um garoto filho do deserto Eu sou o que falam de mim Simbante, arrogante, meu escudo de areia, tornar o meu corpo inluta intringível Fazendo inimigo, tremendo a disputa, quando perceber que eu estou em outro nível Avassalador até pra cassecagui, arma da areia pronta pra matar Preocupação até mesmo em Hokage, com medo que eu possa me descontrolar Não me mostraram a verdade, não, somente a areia me ampara A Tuxaringan reconhece o perigo na luta, sabaco no gara Tem medo porque me rodeia, fora a areia, dentro sombrio Amor de pai, amor de mãe, sofrendo a tentada até do próprio tio A gestão me espreita, então o meu corpo aceita Já na minha infância me foi ensinado que não existe a vida perfeita O coração secou como areia, hoje o ódio meu peito incendeia Então eu me permito me tornar um monstro que hoje o meu corpo anseia Sinto que o meu medo não para, não é ninguém pra me amparar Estou como um moço, mas sou um garoto filho do deserto, cara O garoto olhou pra mim, disse que sofreu também E ele interviu por mim, direcionando minha mente voltada pro bem Já não sou refém, nada me contém Hoje eu gasto o meu tempo pra fazer o bem Sem temer ninguém, posso ir mais além Me tornando um Kazekage da areia também Contando a mente de pessoas que viam um monstro com insanidade Me aceitar julgando a minha história sem me conhecer como ninjas covardes Temido por quem rodeia, hoje quem me rodeia vive em igualdade Obrigado Uzumaki por me ajudar no futuro, eu também vou te ver de Rukage A gestão me espreita, então o meu corpo aceita Já na minha infância me foi ensinado que não existe a vida perfeita O coração seco como a areia, hoje o ódio meu peito acendeia Então eu me permito me tornar um monstro que hoje o meu corpo anseia Sinto que o meu medo não para, não é ninguém pra me amparar Estou como um monstro, mas sou um garoto filho do deserto, cara Então tá aí, Kate Habits no trap meu diferente Mas que letra emocionante, que letra linda E que dá pra refletir sobre a história do Gaara e como ele mudou, né cara Muito sensacional O Kate Habits nesse rap, totalmente diferente da pegada que ele ia trazendo um trepo mais emocional, né cara Muito massa Então, deixa só o like, compartilha e se inscreve no canal que é muito importante E o link do vídeo vai estar na descrição, vai lá, confere Estão perto de 2k, então compartilha pra gente chegar Até o próximo reality